Esse é meu marido GG Peravel 11 Pra moleque é foda DJ OREIA 074 Vem pro baile da plataforma Que é nóis que tá no toque Vem tá pro menor de eco Trajado de lacoste Vem pro baile da plataforma Que é nóis que tá no toque Vem tá pro menor de eco Trajado de lacoste Vem tá pro menor de eco Trajado de lacoste Vem tá pro menor de eco Trajado de lacoste Vem tá pro menor de eco Trajado de lacoste Trajado de lacoste Ela pode comer nó da boca Que piranha barata, queda em troca de lança, queda em troca de bala Então pode ir com os menor, e parcela a xerrega Então pode ir com os menor, parcela a xerrega Parcela acherecada E grita e a barra tá que dar um anjo Então pode nosыйar E parcela acherecada Então pode nos jouer E parcela acherecada Então pode nosくem Parcela acherecada E parcela acherecada Então pode nos longevity E parcela acherecada E esse é meu marido GGF da 011. E aí, moleque é puta. E aí, moleque é puta.